Oi galera, todo mundo, vocês bem-vindos a mais um vídeo Então galera, último vídeo eu falei que eu ia vir pra praia E galera, eu tô, não deu pra gravar quando que eu cheguei a viagem Porque foi muito corrido, a gente ficou parado no trânsito Aí, hoje já é sexta, já é outro dia E eu tô vindo caminhar aqui na praia Galera, como que é? Tem um mato aqui, não sei se corta toda vez Mas ele tá bem mais baixo do que antes Olha, o sol já tá ali e a água já tá ali, ó Tem um banquinho ali, não sei se vai dar pra ver as casas Galera, eu vou chegar no mar e falo pra vocês Tchau Galera, já cheguei perto da água Vocês viram um pouco antes do vídeo que eu mostrei um pouco Olha galera, a praia, olha Aqui tá um pouco sujo Porque as pessoas aqui jogam muito lixo, assim Mas a água traz tudo embora, olha Olha o que já trouxe Ali, ó Galera, olha esse mar Que da hora, galera A terra Olha o sol O sol já tá abrindo É, aqui é muito bonito, galera Não sei se tá focando muito Deixa eu arrumar aqui pra ver Aí, agora sim É que tava no zoom Eu não tava percebendo Olha galera, isso daqui, ó Olha galera A terra é quentinha, ó Olha isso O mar tá chegando Era, olha isso daqui E um, e dois, e três E Uh Galera, esse mar é muito bonito, sério Olha isso Galera Nossa, e teve uma vez que eu vim de prancha Que, nossa, foi muito da hora Olha Eu vou caminhar mais um pouco Eu vou ver o que tiver de interessante Aí eu volto Tchau Galera, eu não sei o que tá acontecendo Olha, tá tolando o pé E quando você pisa, ó Quer ver, ó Dá um branco, assim, ó Olha ali o mercado, as casinhas Tem muito mato pra vir pra cá Por isso que eu não gravei Olha, muito lixo que as pessoas jogam Os urubus, galera Vamos lá ver Olha Olha tanto madeira, tudo Olha isso, que bonito, galera Olha, a terra tá tolando O pé do meu vô que tá aqui junto comigo Os urubus Meu vô tá ali Andando ali Aqui, galera Olha os urubus Você vai dar pra ver Ui, desculpa Eu vou dar no zoom pra ver se vai dar ver Olha esses urubus, galera Olha isso Agora todos que eu for, os outros vai ir Né? Obrigada Tô gravando Olha um riozinho aqui, galera Que tem que passar Olha esse urubu Esse é filhote, parece Assim, ó Olha Galera, o urubu de perto Mar bonito Talvez hoje mais à tarde Que eu tô ouvindo muito cedo Não sei se vocês estão escutando também O barulho da água Mas tomara que eu consiga me ouvir Olha que coisa linda Nossa, cresceu uma planta dentro da areia, mano Da hora, olha Galera, aqui é muito bonito Olha, eu vou dar um zoom pra vocês verem na água A água tá vindo Agora eu vou dar um zoom pra vocês verem Olha, galera, isso Olha isso Olha isso, galera Eu tô pisando na água também Olha Que bonito, galera Olha Aí a areia fica seca Olha que bonito, galera As ondonas lá no fundo Me aproveitando Aí eu já volto, tá? O caranguejo, galera Aqui, ó Olha Aqui, ó, galera Olha o caranguejo Tira a água, vou tirar Olha isso Galera, olha isso Galera, olha isso mexendo Nossa, eu tava vindo aqui A avó falou assim Felipe, olha o caranguejo Galera, olha isso Olha isso Olha Olha isso Olha, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Nossa, que susto Dá um medo de ir na perna da gente Eu vou Sair da água e já volto Galera Olha tanta concha Nossa, eu nunca vi um mar tão conchado assim Olha isso Olha isso Nossa, uma coisa tava andando no meu pé Olha aqui Que isso Olha isso Olha isso Cadê? Mano, cadê, velho? Tava andando uma coisa na minha mão Eu juro, galera Olha, minha avó tá ali Tá com a toalha Porque antes de a gente vir Tava chovendo E eu tô Como Doca, galera Aí, ó Eu tô aqui Mais bonito Galera, aqui é mais bonito E se eu conto Olha aqui o caranguejo Que susto Tira, tira, tira Olha, galera Minha avó tá encantada Olha isso, galera Ele tá bravo Olha isso Quando que chega ele avôa na pessoa Olha isso Olha isso Olha, galera Olha ele andando Ele querendo ir pra água Olha isso Olha que dá Olha Filho do céu Ele abre o buraco Ele abre o buraco Olha, galera Nossa, vocês viram, galera? Olha outro aqui, galera Olha outro aqui Vó, põe o pé Que eu não ponho Vamos ver Vai, vai, vai Olha aqui, galera Olha, olha, olha Ele andando, galera Olha isso Mano É muito legal Ó, vou jogar um pouquinho De terra nele Ó, quer ver? Ele parece que tem medo Da terra Ele vai na terra então Porque tem medo Né? Vamos enterrar ele Olha isso, galera Eles viram um caranguejo, mano Nossa Olha ali umas espumas Uma marivê Espuma da água salgada Galera Eu só vim pra almoçar um pouco Mas a tarde eu também gravo Olha isso As espumas Galera Olha isso Ele é diferente Tipo água Entendeu? Peraí, galera Eu vou levar Alguma coisa lá pro Peraí Minha avó tá caminhando aqui Olha isso Olha 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 Minha avó falou assim Grava eu correndo Não sei por aqui Minha avó tá ali, ó Ele tá caminha Coberta Não coberta Toalha, ó Dali Minha avó aqui Uma Liga e bela O que é isso? Mano Era um caranguejo Filhote, velho Vocês viram? Nossa Aqui tem muito Bichinho Olha isso daqui Galera Tá vendo ele se mexer? Olha isso Meu Deus Se você não viu se mexer Mas ele se mexeu sim, galera Acreditem Olha que bonito Mano Olha isso Que tá lá do fundão Do mar, mano Nossa Galera Quando que eu encontrar Mais alguma coisa Eu volto Galera Eu já vou Finalizar o vídeo aqui É Eu acho que Eu não tenho mais nada Pra mostrar Olha ali Um gol Parece Meu avó tá ali Um homem de bicicleta Tudo que a gente já andou Olha isso Que maneiro Galera Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Não se esqueça De se inscrever no meu canal E tchau Vou finalizar o vídeo Com uma onda Quebra Vem onda Vem onda Vem Vem pra cá Vem 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 Vem